Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, eu sou o Raoni e hoje a gente vai gravar um vídeo muito diferente pra vocês, muito mesmo, algo nunca visto na história da internet. O que que acontece? Acho que essa declaração foi um pouco arriscada, os nossos advogados vão te ferir. Ah, eu acho que esse vídeo nunca foi visto, então tem o texto legal aqui embaixo passando, talvez não tenha sido visto antes, eu não sei. Esse é o texto legal. É, o texto legal. O que acontece? A gente ia gravar o desafio do emoji hoje, porque eu acho a ideia boa. Daí eu tava com umas dúvidas de como editar esse vídeo pra ficar interessante, e eu fui assistir uns desafios do emoji pra me inspirar. E o que que eu descobri? Que esse desafio é muito fácil, ninguém erra. Todo mundo consegue adivinhar a cara do emoji que tão fazendo, porque emojis são coisas que já estão muito no nosso subconsciente, a gente já sabe eles de core, e eles são fáceis, né? Por isso que a gente usa, porque é uma coisa que todo mundo olha e entende o que é. Então não ia ter graça nenhuma gravar esse vídeo. Daí o Raoni teve uma ideia, assim, pra uma adaptação do vídeo do emoji. E hoje ele vai ensinar a gente como que é, amor. É praticamente, eu não tenho um nome ainda, mas é praticamente o desafio do emoji nível hard. É, vai ser o desafio do emoji nível hard o nome, então. É certo que não é muito bom. Ó, excelente. Fechou. Esse é do nosso departamento de marketing. Ele é muito rápido. Basicamente é, tipo, a gente não vai, para de olhar, você não pode olhar, é secreto isso aqui. Você também vai fazer? Mas você tem que escolher as coisas. Ah, tá. Basicamente o negócio é, a gente não vai competir um contra o outro. É só pro entretenimento de vocês. É, a gente vai, mas o negócio é o seguinte. Ao invés de pegar, imitar emojis, eu peguei várias fotos de coisas na internet. E a gente tem que imitar essas fotos. Os dois. Os dois tem que imitar a mesma foto. E vocês decidem quem ganhou no final. Nos comentários. E deixem isso no comentário. Porque vamos combinar que o desafio do emoji, por mais que seja uma competição, ninguém se importa realmente em saber quem imita melhor. Todo mundo só quer ver as caras das pessoas imitando. E isso a gente vai entregar para vocês em abundância agora. Então, por que não fazer isso em abundância? Em abundância. Por que não fazer isso do jeito o pior possível? Então vamos começar. Então é o seguinte, você vai escolher qual tema nós vamos interpretar hoje. Tá bom. E os termos são baby, I'm so popular, Bobo Chuck, Doggy e Princesinha. Eu acho que Doggy ganhou. Doggy ganhou. Doggy ganhou. Então nós vamos interpretar 15 fotos de Doggy. Fechou. Você tá pronta? Você tá pronta. Ready? Ready. Faz uma cara de Doggy em geral, assim, para a gente ver se você está apto ao desafio. Como que é a cara? Mais Doggy possível, só com orelhas. Primeira foto de Doggy é esta aqui. Vai me interpretar então, amor. Vai, como é. Eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Não, um de cada vez. Que daí o outro pode ficar analisando. É assim, ó. Agora faz o seu também, lá, para a gente fazer junto. Deixa eu ver. Tem que ter um sorrisinho. É. Mas não sei, parece que a pessoa começa a ler também assim. Então é isso, gente. Escolha nos comentários quem foi melhor na primeira foto. E agora, qual é a próxima? Segunda foto, você pode escolher qual Doggy você vai interpretar. O da esquerda ou da direita? Eu acho que eu tenho que cada um... É, eles estão meio parecidos, mas são rastros diferentes. É. Acho que a premissa é a mesma e eu vou fazer o mais fofinho, lógico, mais fiopudo. Então vamos lá. E daí se eu fosse uma profissional, eu faria assim. Porque tem umas orelhas. E ele vai ficar com vários títulos. Essa é a melhor festa que já houve no mundo. Como que ele tá? Esse cachorro me deixa morrendo de medo. Por quê? Porque ele parece um humano em roupa de cachorro. É verdade, parece mesmo. Próxima foto. Esse Doggy cansado. Mas ele tem estilo. Ele tem estilo, por quê? Ele tem estilo, não é qualquer cansaço. Acho ele bom. Hum, como ele tá. Ele tá com a cara, tipo, de quem tava rindo, mas tá muito cansado. É, tipo. Mais uma. Esse Doggy que está, não sei, ele... Esse Doggy tá com estranho. Ele tá pensando nos segredos do universo. Esse cachorro tá triste. Como que ele tá? Ele tem algum... O olho dele é normalmente pequeno. Estranho, esse cachorro. Ah, como que ele tá? Parece que ele tá tentando ler, Mas ele meio que engasgou. Você não consegue fazer uma imitação silenciosa pra esse cachorro? Nossa. E esse cachorro vai dar a hora, hein? Você quer imitar o cachorro ou não é uma menina? Não, não pode imitar o cachorro. Só vale o cachorro. Vamos lá, vamos imitar o cachorro. É, como ele tá. Parece que ele tá, tipo... Eu acho. E esse? Esse é um cachorro morceguinho. O famoso cachorro morceguinho. Eu não sei. O que ele é? O famoso cachorro morceguinho. Não sabe imitar o cachorro morceguinho? Eu vou tentar, mas é um cachorro meio mesmo. Nossa, ele é cheio de características. Não, é que eu não consigo fazer isso com a minha língua em cima do meu dente. E essa é a característica mais marcante. Com certeza é assim que ele tá. Deixa eu ver. Eu não consigo piscar pra deixar a mão de maior que o outro. E esse? Esse é o melhor cachorro da minha mente. Você gosta dele? Compostura pompa e garbo, como você pode observar. Muito elegante, muito elegante. Eu já poderia imitar ele o tempo inteiro, porque eu sou a versão humana desse cachorro. Você é a versão humana desse dog. Eu sou a versão mulher adulta do Jordan e a versão humana desse dog. Entendeu? E ele está assim. Ele tá meio triste e culpado. Não, ele está tipo... Não, vai demais. Estou curiosa. Pra mim ele é tipo a Chloe dos cachorros. É, mas eu acho que ele é a mesma. E esse você pode escolher também. Qual você vai querer. Eu quero o castanho. Como que ele tá. E o outro tá assim. É, exatamente. Falta só para aquela dorinha linda de cachorro. Eu vou mostrar foto de família. E agora, este cachorro cobiçando um lanche. Como que ele? Você tem que olhar para o lanche aqui. E tem que ter as mãozinhas. Lógico, eu seguro para você. Nossa, ele está tipo em pânico. É, você imitou direitinho mesmo. Eu sou muito bom. Caramba, não é só para ser o cachorro. Eu normal e o cachorro. Nossa, que diferença. E esse aqui? Esse é bom também. Como é? Como? É normal? O cachorro. Vai, faz. Ele nem tá com o olho tal aberto assim. Ele tá meio maconhado. Ele tá procurando algo no horizonte. Entra. Ah, eu nem tenho um nariz tão fino. Como que tá esse aqui? Se eu tivesse esse nariz fino, a gente estaria igual assim. Você nem tá de lado. Mas, e esse aqui? Esse tá possuído. Esse tá um pouco sinistro. Esse tá estranho. Mas não dá para ver o dente de cima dele. Nossa, você está possuído, hein? Agora, esse é o mais difícil. Esse é para os verdadeiros profissionais da imitação de dogs. Pode mudar, chefe. Esse é porque, tipo, você tem que fazer eu acreditar que você é o cachorro, mesmo sem os acessórios. Hard. Mas eu tenho rabela, então eu já estou em vantagem. Isso é muito bom, hein? Thank you. É, acho que não tá tão torto assim, não. É, ele tá assim. Não, ele tá. Você não tá muito torto. Escuta aqui. Ele tá mais. Uma boquinha de cigano de palha do cachorro. Último dog. O seu favorito. Um happy dog. É, não era o seu dog favorito. Criou uma expectativa desnecessária, mas ok. Eu acho que tem que abrir mais a sua boca. Isso, porque tá com... É o famoso sorriso triângulo canino. Triângulo canino. É. Como é o sorriso triângulo canino? Você tem que sorrir aqui e abrir a língua. É, não é o amor. Uau, Mody. É perfeito. Esse vídeo acabou de virar um tutorial. Um tutorial. Acabou. Acabaram os desafios. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque se vocês não gostarem, eu vou ficar muito triste. Porque eu passei tanta vergonha. Você passou tanta vergonha assim. Foi tão lamentável. Foi tão horrível. Então, por favor, gostem. Eu imploro. Gostem. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam também no canal do How I Need. Que tá aqui embaixo no box de informações. Mas o meu aniversário tá chegando. Então, se vocês não são inscritos no meu canal, por favor. Se inscrevam. É tudo que pede, tá louca? E digam quem ganhou. E digam quem ganhou. E digam quem ganhou. E escolham o próximo. Eu acho que está evidente já quem ganhou. Eu acho. Escolham o próximo assunto já que é... É. Baby. I'm so popular. Burbochucky. Ou... Deixa aí nos comentários. Meus beijos e até a próxima. Bye. Bye.